A cidade de Presidente Dutra possui hoje mais de 47 mil habitantes, segundo o IBGE. O crescimento vem de encontro com a necessidade de um novo terminal rodoviário. O local hoje é considerado ultrapassado. A estrutura precária não suporta mais o volume de pessoas que passam diariamente pelo local. Está precisando de uma reforminha. Uma reforminha boa, está meio antiguinha. Aqui está faltando muita coisa. O que falta, por exemplo? Uma rodoviária legal aqui com a longe. Para que a mudança no local seja efetuada, este local foi alugado. E nele ficará os restaurantes e os guichês de atendimento aos passageiros. Eu queria muito ajudar todos, mas devido a estrutura não suportar também todos, entendeu? Eu segui só para as agências da rodoviária, venda de passagem e para os taxistas que não mexem com o segmento de comida. Inaugurado na década de 80, o terminal rodoviário de Presidente Dutra já passou por cerca de duas ou três reformas. Este local que você está vendo aqui vai dar lugar ao novo terminal, com área ampla de estacionamento e estruturas modernas. O novo terminal rodoviário ganhará novos banheiros, lichês e áreas comerciais ampliadas. O investimento é de mais de 800 mil reais, vindo através de uma emenda parlamentar do deputado federal André Fufuca. A área externa ganhará um amplo estacionamento. O embarque e desembarque de passageiros terá uma nova plataforma, ficando agora, segundo o projeto, na parte inferior do terminal. Taxistas e mototaxistas ficarão em uma área exclusiva e todo o entorno do local será protegido por grades, o que dará mais segurança aos usuários. Quem mora e trabalha perto do terminal rodoviário, comemora e torce para que a obra fique pronta o mais rápido possível. Meu sonho é que muita gente de fora chega e reclama muito daqui, que aqui não tem lugar para o pessoal sentar, não tem segurança. Aí eu estou em esperança de ter tudo isso. É meu sonho mesmo trabalhar num lugar bonito. Isso é muito bom para nós, para todo mundo. É meu sonho mesmo.